Olá, estudantes! Como vocês estão? Estamos começando mais um programa TudoTV. Eu sou o professor Fabrício e hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre música, poesia, ritmo e muito mais. Esse programa vai falar sobre Repente. Foi feito especialmente para a educação de jovens e adultos. Eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar, tem professor me assistindo aí? O eixo temático do programa é empreendedorismo e educação financeira. O objetivo de aprendizagem é compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de busca pessoal e coletiva, articulando a percepção, a emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas. O objetivo específico da aula é colocar os estudantes em contato com o gênero Repente e, por meio deste, trabalhar alguns aspectos linguísticos e musicais. Outra coisa muito importante é a nossa lista de presença. É muito importante para a gente que vocês preencham essa lista. Ela nos ajuda a saber o alcance do nosso programa e nos permite melhorar a cada dia. Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai ficar aqui na sua tela e assine a lista. Você gasta menos de dois minutos e é muito importante para nós. Eu conto com vocês. Agora sim, formalidades cumpridas, vamos para o nosso assunto. Vocês já ouviram falar em Repente? Essa é uma palavra bem comum, não é mesmo? Dá para a gente pensar que alguma coisa vai acontecer de repente. Ah, assustei vocês? Calma, que eu vou explicar direitinho o que é isso. O Repente é uma arte que une poesia e música e é muito comum no Nordeste do Brasil. A lógica é a seguinte. Imagine um duelo entre duas pessoas, mas no lugar de armas, essas pessoas utilizam versos. Cada uma tenta fazer um verso mais bonito e criativo que a outra. E o resultado é uma diversão e muita risada. Inclusive, na tradição nordestina, o Repente é cantado e acompanhado da viola caipira. Por isso eu trouxe uma aqui para mostrar para vocês. A primeira vista parece um violão, mas só que tem algumas diferenças que eu vou contar para vocês. Enquanto o violão tem seis cordas, a viola caipira tem dez cordas. Mas só que não se toca as dez cordas separadas. Nós tocamos em pares, ou seja, a gente enxerga como se fossem cinco cordas. Olha só, eu uso um dedo só, apertando, e eu estou tocando duas cordas ao mesmo tempo. Vocês estão ouvindo? A viola caipira é utilizada em muitos gêneros musicais no Nordeste e no Centro-Oeste do país. Mas antes da gente tocar e cantar, vamos ver de onde veio o Repente? Tudo começou lá na Idade Média, há cerca de mil anos atrás, quando teve um movimento chamado Trovadorismo. Os trovadores eram cantores que entoavam seus versos com várias intenções. Vale lembrar que naquela época, a Igreja Católica dominava grande parte do mundo e ditava a forma de pensar, de agir e de viver das pessoas. Portanto, ao mesmo tempo que muitas das cantigas eram de louvor a Deus, outras eram criticando o sistema que eles viviam. O Trovadorismo foi o primeiro gênero literário da língua portuguesa. As suas principais características eram relação entre poesia e música. As duas coisas andavam juntas, não tinha separação. Gênero lírico e satírico. O gênero lírico englobava as cantigas de amor, de amigo, eram versos mais leves, mais românticos. Já o gênero satírico era um tom de crítica, política, social, para alfinetar os senhores, sabe? Dá aquela indireta. Trocadilhos e termos ambíguos. Ambíguo é o famoso duplo sentido, que diz uma coisa querendo dizer outra. Eles eram muito criativos nas escolhas das palavras, para passar suas mensagens. Naquele tempo, não podia se criticar diretamente. Então, eles utilizavam essas artimanhas para mascarar o discurso. Retratação do modo de vida. Naquele tempo, a vida era muito difícil. Eles viviam no campo e produziam seu próprio alimento, além de terem que produzir para o dono das terras onde trabalhavam. Então, nas cantigas, eles falavam muito sobre essa situação, de como era pesado. Mas o que esse povo da Europa e da Idade Média tem a ver com a gente aqui no Brasil? Tudo e mais um pouco. A gente aprende na escola que em 22 de abril de 1500, Pedro Alves Cabral, um navegador português, chegou ao Brasil, não é verdade? Junto com ele, vieram também os costumes e as tradições portuguesas. Portanto, o trovadorismo também chegou ao Brasil em um determinado momento, depois da chegada dos portugueses. E como vocês sabem, o Brasil começou a ser colonizado pela Bahia, que fica lá na região Nordeste. Com o passar dos anos, a tradição portuguesa foi se modificando e entrando em contato com outras culturas, como a negra, por exemplo. O resultado foi o surgimento do Repente, no interior de Pernambuco, há cerca de 200 anos atrás. Viram que legal? Agora sim, chegou a hora de colocar música nessa conversa. Eu compus um Repente para o nosso programa e eu acho que vocês vão gostar. Mas como eu disse, o Repente é um duelo, então precisa de duas pessoas para cantar. Por isso, eu convidei uma excelente cantora para vir aqui me ajudar. O nome dela é Débora. Vem para cá, Débora! Oi, gente! Oi, professor Fabrício! É um prazer estar aqui com vocês. Que isso! O prazer é todo meu. Que bom que você está aqui para me ajudar nesse programa. Sim! E virei sempre que precisar. Então vamos fazer o seguinte? Nós vamos cantar a música e depois eu vou explicar para o pessoal como é que ela foi feita e como é a estrutura. Beleza? Certo, ansiosa. Então vamos começar com o refrão? O refrão é assim, ó. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Aí! O refrão é a parte que repete várias vezes durante a música. Vocês vão ver, tá? Mas antes de cantar de novo, você sabia que você aí de casa pode acompanhar a gente? Mas como, Fabrício? Com palmas. Vocês podem bater palmas assim, ó. Assim? Vão? Isso! E para ficar mais fácil, a gente pode falar uma palavra junto para ajudar, ó. Batata, 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 batata. Adorei! Isso! Então vamos cantar de novo? Vamos! Então bate! Batata, 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 batata. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Aqui no nosso programa tem cultura e tem som. Tem professor animado que para dar aula tem bom. Não desligue sua TV que esse programa é do bom. Tem arte e tem esporte, tem viola e batucada. Tem exercício com o corpo de uma forma delicada. Se liga nesse programa que você não perde nada. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Sexta-feira é o dia que o programa vai ao ar. De manhã tem a primeira, de tarde também tá lá. E de noite quem não viu também pode aproveitar. E no sábado repetir os programas por inteiro. Para dar tempo de assistir o que fizemos no doutor. Para levar conhecimento para o povo brasileiro. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Eu fiz esse repente só para mostrar para vocês. Como é que eu fui rimando sem repetir nenhuma vez. Sempre tomando cuidado com o meu português. Essa música me lembra que estudar é divertido. A gente aprende muito e não precisa ser doido. Para quando sair da escola ter futuro garantido. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Eu já vou finalizando esse repente arredado. Com a certeza que vocês entenderam o recado. Pela sua audiência todos muito obrigada. Também vou me despedindo agradecendo. Por ter vindo sempre que tu precisar. Eu venho correndo e soltando. Para manter participado esse programa. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Eu vou mostrar para vocês o que é o TudoTV. É um lugar divertido onde você vai aprender. Ficou maravilhoso. Muito obrigado pela sua participação, Débora. Que isso. Eu que agradeço. Me diverti muito no programa. Você pode ter certeza que eu vou te chamar mais vezes, hein? Pode me chamar que eu venho. Tchau, gente. Tchau, Débora. Agora vamos analisar um pouco do que nós cantamos aqui. Começando pelo refrão. Como vocês podem ver, ele tem quatro linhas. Apenas quatro linhas. E a segunda rima com a quarta. Olha só. Ou seja, a rima é o seguinte. Emite o mesmo som no final. O som parecido. TudoTV, por exemplo, ele rima com aprender. Essa é a parte que repete em toda a música várias vezes. No início, ela é cantada duas vezes. Depois, canta uma vez entre as partes. E no final, a gente canta quatro vezes. Indo para a segunda parte. Onde começam as estrofas da música. Ou seja, as partes que são diferentes. Aqui a gente vê mais linhas. Ao invés de quatro, são seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis linhas. E vocês podem notar que as rimas acontecem na segunda, na quarta e na sexta linha. Vamos ler comigo? Aqui no nosso programa, tem cultura e tem som. Tem professor animado. E para dar aula, tem dom. Não desligue sua TV, que esse programa é do bom. Agora, note como é que a rima está, ó. Em som, dom e bom. Estão vendo? Essa forma se repete em todas as outras estrofas. Vamos ver só mais uma? Tem arte, tem esporte, tem viola e batucada. Tem exercício para o corpo de uma forma delicada. Se liga nesse programa, você aqui não perde nada. Notem que as rimas estão nas mesmas linhas. Segunda, quarta e sexta. Batucada rima com delicada, que rima com perde nada. Vocês podem notar que isso é muito importante para a musicalidade da letra. A gente só lendo, parece que já está cantando. Mas agora chegou a hora da verdade. Agora chegou a hora de ver se vocês entenderam o que falamos hoje. Eu desafio vocês a escreverem a letra de um repente. Não precisa ser tão grande como que a gente cantou. Mas eu quero pelo menos um refrão e uma estrofe. Relembrando, o refrão tem quatro linhas e a segunda rima com a quarta. Já a estrofe, seis linhas. E tem que rimar a segunda, a quarta e a sexta. Entenderam? Depois, vocês podem enviar as letras para esse QR Code aqui. Ele está aqui na sua tela. Vou deixar ele um tempinho aqui. Eu quero ver quem vai enviar a letra aqui para mim. Vamos fazer o seguinte? Eu vou cantar aqui no programa os melhores repentes que eu receber. E vou falar o seu nome, o nome da sua escola. O que vocês acham? Essa é a sua chance de participar do programa Tudo TV sem sair de casa. Então, pegue o seu celular, aponte aqui para o QR Code, já deixa a página aberta, para depois você só enviar a letra. Não precisa fazer correndo. Pode fazer com calma e enviar depois. Mas é muito importante que vocês enviem, certo? Enquanto vocês leem o código aqui, eu vou relembrando o que falamos hoje. Falamos do repente nordestino, um tipo de música baseada na poesia que utiliza muito a rima e o improviso. Vimos que suas raízes são dos trovadores portugueses que vieram para o Brasil após 1500. E com a mistura das culturas, deu origem a esse ritmo descontraído e divertido. Depois, nós cantamos um repente feito especialmente para o programa com a ajuda da nossa cantora Débora. E por último, eu deixei um desafio para vocês. Para vocês escreverem seus próprios repentes que serão cantados aqui no programa num futuro próximo. Estamos terminando mais um programa Tudo TV. Não esqueçam de assinar a lista de presença. É muito importante para nós. E eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Agora, que tal você comentar com a família ou com os amigos o assunto que tratamos hoje? Eu tenho certeza que eles podem se interessar também. Aguardo vocês no próximo e não se esqueçam. Mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, gente! Tchau, gente!